É... Uma chuva de coraçãozinho aí, pra quem já considera o Pimpão Pano A Humilde Troco nada, rapaz Se o Pimpiler é isso agora, eu vou ir de sub Tom Jungle, todo mundo marcando Tom Jungle, rapaziada Cadê o Tom Jungle? Bora, Tom, tamo aí, esperando você Ganhei mil bits Mil bits quanto que é? Alguém sabe? Três mil dólares, né? Humilde, humilde Uma chuva de Pogshank, Pibiririco aí, três mil dólares aí no meu bolso Você vai ter aqueles caras falando Uh, é sério? Caralho, três mil dólares Ah, rapaziada, não é isso aí, não Na verdade, mil bits é igual a um dólar Que, na verdade, são 500 mil reais, rapaziada Essa é a conversão correta Ah, sim Essa é a conversão correta Mil bits é igual a um dólar Que corresponde a 500 mil reais O Chroma é esse, velho WTF? É o verde Vire criador de conteúdo, né? Vou dar até o Chroma pra live ficar da hora Caralho Meu, tu errou o Flash, velho Nossa, alguém prende o meu Pyke, por favor Nada contra ele É uma visão preventiva Visão preventiva não pode ser considerado troll, né? É só pra garantir que o cara não vai, tá ligado? Continuar com os crimes Olha o Asno trollando também Olha só Os cara que era pra estar carregando no meu time estão como? Ó, Vip, depois de tanto YouTube Decidi criar conta na Twitch e te assistir Tá, olha, Cris Seja bem-vindo, meu parceiro Pra acertar o Hulk humilde Humilde Nunca desacreditei do meu garoto Olha só o Asno, velho Que momento, hein? Rapaz, os pro players estão vindo forte pra soloqueer Estão fazendo intensivão aí O Billy Chaco, ele filta a galera O Jack também tá se fudendo lá, velho Rapaz Ó, vamos que vamos, rapaziada Esperança é a última que morre Só vai matar o mid, mano Ou top, sei lá Eu acho que é melhor eu matar o mid Pra liberar o Asno pro jogo Aproveitar meu Ignite Pegar o Red Eu já vou colar, já Pra que isso dá a abertura do meu bot Pegar e trollar lá embaixo Perder a lane Alguma lane aí? Tá afim de ganhar? Só pra saber Se eu sair do bot, o bot morre Eu não vou no mid, perde o V1 Eu não vou no top, perde o V1 Pior que é a minha MF autofill ainda, né, mano? O bom é que o Caim já tá 4-0 E tá free farm, tá ligado? Ele farm o que ele quer A hora que ele quer Tem 3 lane ganhando Cadê a rapaziada challenge Com K de PDR Carregando o Pimp? Ah, não, velho Pegadinha Ela tem ult ainda? Ah, mano Quem que morreu? O meu bot morreu 2-V2 Caralho, rapaziada Na moral Tenta dar uma segurada Enquanto a gente tenta ganhar outra lane, porra Ah, velho Pegadinha Meu amigo Vai no lugar, morre no outro Olha essa, velho O grilho usado tá ronfando, hein, mano Dá não, dá não, dá não Esse game aqui é exceção Esse game aqui é exceção, rapaziada Esse game aqui é exceção Isso aqui é só a nata do Rael É exceção, exceção Próximo a gente ganha, rapaziada Se não for pra fazer 16-0 Não vou ganhar, não Não pode Se não for 16-0 Pode esquecer É assim que o Law funciona Ou é um V9 Ou é zero PDL Dá pra ganhar, nosso leite é bom É só não perder todas as torres O cara não quer matar a Karma, não, pô Aí, boa As lanzadas foram soladas a top Pra compensar a playboy aqui no boss Mano, é muito legal jogar a Law Pior que o top vai cair Pô, na moral, mano Eu queria pedir uma prisão preventiva aí Pro mid laner da CNB Pop Jack Ai Morri também Legal Debo kill GG Ah, foda-se Olha só, o Aslan não morreu nesse tempo Que a gente fez uma play, velho Caralho Nice, Aslan Boa Fica do lado da torre Que aí você não morre Caralho Olha aqui Caralho Que gameplay, velho Isso sim é um mid laner de um CBLOL, velho Olha só, ele viu que a Akali foi pro mid E aproveitou pra puxar o... Meu amigo Calma, calma, velho Caralho, velho Que momento Não precisa prender ele, não Não precisa prender ele, não Aí tá 5-0, velho Ó, tá vivo ainda, velho Mais uma chuva de pod champ aí Caralho, velho Frabo, mano Já faz dois minutos que ele não morre Aí, matei Ah, ele matou Mata, mata, mata Ah, não peguei a kill, velho O Aslan pegou Não, tá me aqui, tá me aqui Ele tá jogando bem agora Tá safe, rapaziada Dá pra ganhar, dá pra ganhar Que momento do Aslan, hein Ainda vai completar aí 3 minutos sem morrer E ainda pegou uma kill Danque de Jesus tem poder, velho Peguei uma kill, GG Boa Mas vamos puxar isso aqui Todo mundo juntinho Pra ninguém morrer Boa, rapaziada Ah, dá B Pelo amor de Deus, velho Dá B Pelo amor de Deus Caralho, tomei cara Nessa porra, velho Vai Não, se a gente não pegar Todas as kills agora Eu quito Mata esse cara, por favor Mata esse cara Mata o outro Tem game Porra Tem game Tem game We have a game Só vai pro Porgidu Posso me exaltar muito Senão eu já fico sem voz No começo da live Why don't you love Não, chuva de Pog Champ aí pro Aslan Tava trolando só pra dar graça pro jogo Já faz mais de 5 minutos Que não trola Isso aí eu acho que é over, rapaziada Caralho, viado Combs e Bugs Pegadinha, né, mano O time começou a jogar, velho Ai, eu tô ficando emocionado, velho Aslan jogando Pijac Caralho, velho Que time Que momento Já garantiu o terceiro dragão Pira e Dragon Slayer Tá safe Só falta pegar a passiva de ward Que eu não tô pegando Puta que pariu, velho Que time Que time Ia pedir a prisão preventiva aqui De uns 3 Tá todo mundo liberado Quero ninguém na cadeia Deixe Deixe Só sabe jogar de chaco Tio T Você não sabe Jogar de caim Você não sabe Ai, morri Olha esse time Olha esse time De Jack Olha esse time Tamo caminhando, rapaziada Tamo caminhando Tamo caminhando Olha que história bonita Que a gente tá escrevendo aqui Olha que over Bonito Que os caras tão dando lá Boa Asma Meu amigo Ele errou Morreu Morri que nem um cocô Tá safe Tá safe Esse é tal mindset Rapaziada Tá na hora de brincar Tá na hora de brincar Vamos brincar, vai Caralho Que dia que foi, viado Caralho Sacudo Meu amigo joga muito P-Jack Na moral Aí, free bar Ah, pelo amor de Deus Nunca critiquei, mano O time é muito bom O time é muito bom P-Jackão K de PDL Aslan Pro player Hotline Autofill Fazendo feijão com arroz Por favor O Pyke de mouse quebrado Jogando melhor que muito Pyke por aí É só elogio Pra esse elenco aqui, velho É só elogio Eu não tenho um A Pra falar, velho Um A O Holy Game foi frustrante Foi frustrante Mas Demos a volta por cima Como um time Como um elenco Como a seleção Lá em 2002 Deu a volta por cima Pelé Ronaldinho Gaúcho Pelé não Ronaldo Kaká Adriano Pra não ver quem não quer Eita Tiltiutei 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 Um V9 Tem que respeitar Tiltiutei E solei mais um E o KDA já tá ficando perfeito E aí, rapaziada Tão curtindo a minha pool Esse tempo em Cuba Serviu pra eu expandir a pool E voltar Pra Twitch no auge Rapaziada falava que eu era Monochaco Tá aí, ó É a maior pool vasta Que o Brasil já viu, né, velho Desque, desque, desque Desque, desque, desque Desque Mano, a rapaziada tava estompando E tá perdendo Os caras devem estar tiltadasso É o maior boost do LoL Isso aqui, rapaziada E o melhor de tudo Vem agora Vai começar a mágica Hora do show Agora começa a mágica Até que enfim Jogando bem, hein, Pimp Tava difícil a situação Dá, Legião Na live de hoje Eu vou ensinar aos senhores Truques de mágica Como fazer Ah, ligaram a lente Eu vou ensinar como fazer Um pombo desaparecer Bom, o primeiro A desaparecer vai ser esse Pô, Pijacão É eu e tu, meu parceiro É eu e tu Vale Vambora Não para não Não para não Vambora, vai Aí E dá, Lê E tá lá Mais três pontos aí Subimos na tabela O cara tava trolando pra testar a minha O meu emocional Easy Game Hi, YouTube E terminamos o game aqui com A frase de um viewer Filósofo A fimose é ruim, mas dá pra esticar Um famoso sábio Filósofo Pensador do chat da Twitch Honrar o Asda, velho Naquela hora que ele ficou Cinco minutos sem morrer Foi aí que eu falei A gente vai ganhar Na hora que ele parou de se matar Eu falei É ali Vamos ganhar Passar uma dizão, rapaziada Muito obrigado Quem tá acompanhando aí Também pro Power Guido de novo E quando eu voltar Eu vou tentar botar o BBTT TV Muito obrigado Eu não vivo em vão Eu tenho coragem Eu vivo Eu não intimizo Eu vivo